Olá gente, aqui é a Rafa Fuston e da Mina Comprava Livros. A gente vai falar de quê? A gente vai falar de O Diabo. Como é que é o nome difícil? O Diabo de Cada Dia, The Devil All the Time. É baseado no livro, sim, que é vendido aqui no Brasil pela Dark Style, publicado pela Dark Style, O Mal Nosso de Cada Dia. Eu infelizmente não consegui ler o livro antes de vir aqui conversar com vocês, depois de ter visto o filme, queria fazer uma comparação, assim, básica com vocês, uma comparação, mas eu não vou conseguir. Já aviso a vocês que esse vídeo tem spoilers e são comentários, tá? Então, se você gosta, vem com a gente, que a hora é essa. Se você não gosta de spoilers, então pausa, vai assistir e depois vem aqui. O filme estreou no Netflix, ontem, anteontem, por aí. E ele estava muito, sendo muito aguardado também, porque tem Robert Pattinson no papel e a gente está naquela, né, ano crepusculete, né? Então, estava sendo muito aguardado. O filme, gente, me lembrou muito histórias dos irmãos Cohen, me lembrou um pouquinho de Quentin Tarantino pela violência, me lembrou também histórias do interior, né, de Stephen King. Então, é claro e óbvio que eu gostei muito dessa história. E eu me senti muito envolvida, o filme tem 2 horas e 18, você não sente o tempo passar. Primeiro, gente, o primeiro elencaço, gente, um elencaço. E o diretor, deixa eu dizer pra vocês, é meio brasileiro, porque, na verdade, ele nasceu em Nova York, mas ele é filho. O Antônio Campos, ele é filho do jornalista Lucas Mendes. E, ó, vocês sabem que é o Lucas Mendes que fez o Manhattan Connection, que acho que até hoje está no Globo News, ele fazia com... Como é o nome daquele? Gente, esqueci o nome dele. Francis, alguma coisa. Bom, e ele... Paulo Francis. Ele fazia com ele, então, assim, é um jornalista mega, mega famoso brasileiro. E ele morava em Nova York, ou mora ainda, não sei se não, mas deve morar. E ele teve esse filho, e esse filho nasceu lá, e ele é o diretor. Então, olha só que incrível. E outra coisa muito bacana desse filme é que o roteiro é feito pelo Antônio Campos e feito pelo Lucas Campos, que eu não sei quem é esse Lucas... É Lucas, não, gente, desculpa. Paulo Campos, que deve ser, acho que não é irmão, mas deve ser primo, sei lá, porque tem sobrenome, ou então é uma coincidência. E a narração em off é do autor. Eu achei isso sensacional. A narração, gente, é do Donald Ray Pollock. Eu achei isso muito maravilhoso, porque a voz dele é muito daquele pessoal interiorando, de Ohio e tudo. Eu achei muito... Acho que é Ohio que se passa. Bom, enfim, muito legal. O elenco, meus amores, é muito, muito bom. Primeiro que ele tem o Bill Skarsgård, né? Ele, o nosso It, o nosso Pennywise aí, ele é o Willard Russell. E ele vai conhecer, ele vai chegar da guerra, né? Assim, vindo da guerra... Passa depois da Segunda Guerra e começando a Guerra do Vietnã e tal. Entre esse final da Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã. Então, ele vai estar chegando lá da Segunda Guerra, bababá, e ele... Tem lá os pais dele e tal. Ele vai se apaixonar pela Charlotte, que é uma garçonete num restaurante. A Charlotte tem ninguém menos que a Harley Bennett, que é uma atriz sensacional, que eu sempre falo que ela me lembra muito de Jennifer Lawrence. E ela fez o Devora, mas acho que é Devora o meu nome, que eu falei outro dia pra vocês. Eu gosto muito dessa atriz. E a história, na verdade, é muita sofrência, gente. Mas é sensacional. Esse cara, ele vai se casar. Ele é um cara muito religioso. Ele foi criado dentro da religião pela mãe e tal, principalmente pela mãe. E ele vai casar com a Charlotte. Eles vão comprar uma casinha e tal. Eles são muito humildes. E eles vão ter um filho que é o Arvin. O Arvin, quando for mais velho, vai ser o papel do maravilhoso Tom Holland, né? No nosso Homem-Aranha. E o que vai acontecer é que é muita desgraça. A mulher, a esposa vai morrer de câncer, né? Mas nesse lugar onde eles vão se conhecer, num restaurante, tem muito interessante também outra garçonete, que é a Kylie Hu. A Kylie Hu, gente... Ah, meu Deus do céu. A Riley... É Riley ou Kylie? Agora eu não lembro. Acho que é Riley. Riley Kew. É aquela neta do Elvis Presley, maravilhosa, que eu já tô apaixonada por essa atriz. E que fez o chalé. Ela trabalha bem demais. Ela é sensacional. E ela vai formar, junto com o Jason Clarke, que faz o Call, o fotógrafo, um casal de serial killers, que pega, dá carona pra uns garotos no meio da rua, assim, né? Uns rapazes. E ele pede pra tirar foto com a mulher dele, transando e tudo. E depois aí ele mata esses caras. Ela no início achou muito bacana e tal, só que depois ela vai, né? Meio que se incomodar. É muito legal. Uma coisa que eu achei meio mal feita é que eles meio que não envelhecem muito entre as primeiras cenas e o outro. E eles vão ter, vão se conhecer na época do pai do menino, do Harvey. E depois vão acabar pegando um dia o Harvey dentro. E ele que vai matar, conseguir matar os dois. Então é sensacional, essa cena é muito boa. Bom, já contei essa parte pra vocês, se vocês já viram, vocês gostaram. Mas vamos lá, quais são os outros casais que tem? Tem também como irmão da Sandy, que é essa, que é a Kill, né? A Riley Kill. O policial Lee, que é o Sebastian Stan. Sim, tem a Marvel completa pra vocês, se vocês quiserem. E também tem a Ellen Hatton, né? Que é a devota, que é o papel da Mia Vazivkovska. Acho que é assim. Gente, ela é a Alice, né? Que eu adoro dos filmes que tem o Johnny Depp e tal. E também fez o Segredos de Sangue com a Nicole Kidman, que eu amo de paixão. Esse filme é sensacional. E ela vai casar com o Roy, que é o pastor, que é o Harry Mellon. Esse cara é muito louco. Gente, essas cenas de devoção envolvem muito negócio de igreja, muito tudo. Pra resumir pra vocês, eu amei tudo. Mas tem algumas cenas muito, muito, assim, incômodas. Essas cenas das mortes, as cenas que envolvem muita religião, gente, totalmente abitolada, né? Então, assim, a mãe vai ter casado com o pastor, depois ela vai ter uma filha. O próprio pastor vai matar essa mulher numa loucura lá, de negócio de devoção e tal. Que é a Lenora. E a Lenora vai se tornar, então, a irmã do Arvin, que vai perder os pais também. Que o pai também vai morrer, enfim. Eles vão crescer juntos na casa da avó, então, do Arvin. E quando passar tudo isso, essa Lenora vai... Eles vão chegar um pastor nessa cidade. Essa Lenora é igualzinha a mãe dela. Ela é super devota. Ela vive pra igreja. As pessoas vêm debochando dela por causa disso. E aí que vai entrar quem? Robert Pattinson. Ele é um pastor muito filho da puta, desculpa o palavrão. Que não vale nada, que se aproveita de mocinhas, virgens, inocentes, devotinhas. Então, é um babaca. E eu amei, porque esse Arvin, gente, muito amor pra ele. Porque ele só matou filhos da puta de todo filme. Então, eu amei. Bom, o filme pode ser um pouco arrastado, pra quem não gosta de filmes nesse ritmo. Eu gostei muito, eu não senti o tempo passar. Eu gosto de filmes que tem essa violência. Então, também, pra quem é muito mais, já, tipo, mais delicado, mais frágil, talvez não goste. Eu curti muito. E acho que é só tudo isso. Eu gostei muito do final, gente. Eu achei sensacional. E eu, enfim, eu adorei as atuações. Eu adorei tudo. Eu fiquei com vontade de ler o livro. Eu só não vou comprar agora, porque tá 54 reais. E eu não tô disponível com esse dinheiro agora, no momento. Não tô podendo gastar assim. Bom, mas, enfim. Esse filme, pra mim, foi excelente. Eu adorei assistir. Se vocês gostaram, já assistiram. Não esquece de comentar aqui embaixo. Deixar o seu like. Eu adorei. Eu amei, na verdade. Eu vou ficando por aqui. Fica a minha dica aí de filme do Netflix, pra vocês assistirem no final de semana. Um beijo grande. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí